Olá meninas, hoje eu vou ensinar pra vocês como consertar aquela unha que quebrou, né? Aqui tá a minha, não sei se vai dar pra ver. Ela quebrou e eu não quero cortar e não vou cortar. Então o que a gente vai fazer é colocar uma gotinha de super bomba. Tem gente que não gosta de usar, mas é só uma gotinha, gente. Uma gotinha em cima do quebradinho. Então com muito cuidado, coloca uma gotinha, vai ser uma gotinha bem pequenininha. Com o palito, você vai espalhando essa gotinha de super bomba em cima do quebradinho. Após isso, você vai pegar um pedacinho de papel higiênico, colocar em cima. Um pedacinho bem pequenininho, somente em cima onde tá quebrado, né? Você tira o excesso, ele vai colar certinho, né? Depois que você tirou todo o excesso, é só passar uma base por cima. Você vem, passa a base. Como o papel higiênico é bem fininho, então não ficou nenhum relevo na minha unha, né? Pra você ver que tá praticamente imperceptível. Ok. Após ter secado o esmalte, né? A base que eu passei, eu vou passar essa lixinha, que é aquela de lixar por cima da unha. Então, eu vou lixar e tirar totalmente qualquer aspecto de relevo, né? Então, eu vou lixar aqui. Vou lixar dos lados também. Vou ficar perfeitinho. Prontinho. Agora, eu vou passar outra camada de base por cima. A base... Vou passar. Pronto. Olha só, gente. Ficou praticamente imperceptível, né? Eu não quero cortar. Sempre quando minhas unhas quebram, eu não gosto de cortar. Eu não corto de jeito nenhum. Então, ficou assim, tá? Obrigado por ter assistido. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.